Volta agora com notícias do Palmeiras. O Verdão divulgou hoje as imagens do primeiro jogo treino do Flaco Lopes e também do Merentiel. E aí, essa dupla de reforços deu alguma declaração depois da atividade? Foi legal, não foi? Esse jogo treino foi um jogo treino contra a São Carlense, Michele, aqui mesmo na academia. Na quarta-feira, um a um, time bem reserva do Palmeiras, com algumas jogadas alternativas, escalações alternativas, um jogo treino, né? Os dois participaram, o Merentiel fez o gol do Palmeiras, o jogo terminou um a um. O Merentiel é uruguaio, é chamado de La Miesta, a fera. E o Flaco Lopes, Flaco de Magro, Magrelo, é argentino. Então, são dois gringos que vêm aí pra concorrer com o Rony pela posição. Tá difícil pros caras, hein? Mas serão muito utilizados no segundo semestre, com certeza. Tanto jogo assim, né, Michele? Vamos ouvir o que os dois falaram após esse primeiro jogo treino. Jogo treino! Já, já eles estarão em campo valendo três pontos. Tá bom de já começar a fazer um pouco de futebol, a movernos um pouco mais, a conhecer os companheiros, assim que, bom, as primeiras sensações de felicidade, de poder correr um pouco mais, assim que, bom, contento e, bom, a seguir melhorando. Nada, o futebol de hoje foi para ir agarrando ritmo, cogendo minutos de partido. A verdade é que nos sentimos muito bem, fomos agarrando ritmo, jogamos bem no equipe, e, bom, tratamos de fazer da melhor maneira todos os dias para poder estar listos no dia que nos toque jogar. Sim, hoje tocou fazer um gol e, bom, é parte do treino, e indo pouco a pouco, não mais, treinando bem e que venha o melhor no futuro. Estou contento de estar aqui, eu já estou muito acostumbrado a estar fora também, isto é parte do processo e, bom, o vamos tomando da melhor maneira, estamos bem adaptados com a minha família e, bom, a seguir metendo. É uma forma de nos pontos, de nos bem para o que vem, para quando a ver nos necessite estar da melhor maneira possível e poder ajudar o equipo desde onde nos toca, assim que a seguir metendo-lhe estes amistosos que quedam e, bom, com seriedade e com responsabilidade, poder hacerlo de a melhor maneira. El Flaco López e la Biesta Merentiel estarão à disposição para jogos oficiais a partir do dia 18 de julho, quando abre-se a janela de transferência, então, oficialmente, eles vão ficar à disposição do Abel a partir do dia 18. O Palmeiras deve dar uma mesclada na equipe para o jogo deste final de semana contra o Fortaleza, no Castelão. Fortaleza eliminado da Liberta, está na rabeira, na lanterna do Campeonato Brasileiro, precisa se recuperar, não será nada fácil. E as datas dos confrontos contra o Atlético Mineiro, de novo, o galo na vida do Palmeiras na Libertadores, agora pelas quartas de final, já estão definidas dia 3 de agosto no Mineirão, dia 10 de agosto aqui no Allianz Parque. Se der tempo, eu volto com mais uma palhinha do São Paulo. Até já. Beleza, valeu, Silvio. Até já. E aí, Flavito? Flaco López, ele é muito querido na Argentina. Foi até uma surpresa que ele não tenha saída de futebol europeu, né? É bom? Ele é bom jogador, ele é visto com muito respeito na Argentina, jogador de habilidade. E o Merentiel? O Merentiel eu não conheço bem, não. Mas me parece que é um jogador mais de pegada, né? Flaco é magrinho, né? Magro. Eles usam muito isso. Teve um Flaco que jogou uma vez aqui no Santos e no Juventus, que depois viraria campeão do mundo. Flaco César Luiz Menotti, né? É verdade. Esse rapaz vai ter o mesmo sucesso. É verdade. Depois foi o técnico da Argentina, né? Depois, campeão de 78. Mas você tem razão. Foram duas boas contratações, viu? O Palmeiras, ele não está deixando a peteca cair, sabe? O nível do elenco, se não é assim, nota 10, é nota 8,5, 9, 9,2, sabe? É um elenco muito equilibrado. Eles já trouxeram a Tuesta, já apostaram em outros jogadores, né? O Navarro. Eles estão trazendo o molecada para ir renovando o elenco devagarzinho. Isso, para ir renovando. E vão pegar a gente da base também. Quer dizer, o Palmeiras quer armar um time para ser campeão nos próximos cinco anos aí. Está certo, né? Então, quer dizer, não está errado, está certo. E esses dois jogadores aí, sul-americanos, têm experiência internacional. Isso quer dizer o seguinte, que o Palmeiras continua de urna na Libertadores. O Palmeiras, do ano, da década de... vai, dessa década agora, de 2020 para cá, é o São Paulo de 1990, que começou a gostar da Libertadores. O Palmeiras está gostando da Libertadores. Então, quer dizer, está se preparando. Só que o São Paulo ganhou três e parou. Agora, o Palmeiras tem time e está montando time para ganhar vários Libertadores seguidos. E, de repente, entrar para a história, né? Porque o único clube que se interessava pelos Libertadores era o Santos, e depois o São Paulo, e ninguém mais. E agora, está diferente, né? Está bem diferente e o Palmeiras está montando um belo time, sim. Tem elenco, né? Tem. Voltamos com o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, o senhor acha que os dois atacantes, o Flaco e o Merentiel, vão ter espaço nesse timaço do Palmeiras? Olha, eu confesso que desconheço o futebol desses dois rapazes. Espero que seja melhor do que, por exemplo, o Atuesta, né? Que nem é um grande marcador, nem é um grande armador. Mas o Palmeiras, de qualquer forma, costuma contratar bem, porque também paga bem. E, consequentemente, eu acho que a possibilidade do Palmeiras ter se reforçado bem também nesta vez, é o melhor elenco, o maior elenco do país, talvez da América do Sul, certamente da América do Sul. E, consequentemente, eu acho que o Palmeiras ter se reforçado bem também.